Jogos Brasileiros Olá amigos, sejam bem vindos de volta A nossa série de jogos brasileiros E hoje vamos jogar Aritana e a Pena da Arpia Da Dwyk Entertainment Bom Eu já comecei aqui um jogo né Então vamos começar um jogo novo Para que todos possam ver como é que é Temos aqui algumas opções Aqui podemos escolher os idiomas O jogo está em português, o que é algo interessante Temos aqui efeitos sonoros Música, gráficos, resoluções Tudo mais, mas enfim, vamos começar o jogo Voltar Novo jogo O jogo começa Nos apresentando Uma pequena história Gráfica Justamente de Aritana Que é o personagem que nós Jogamos Em que nós somos defrontados com o nosso objetivo Que é encontrar A Pena da Arpia O O jogo, ele Segue esse objetivo Justamente por conta Do fato desse personagem aí Que é um pajé Que vocês podem ver no jogo Estar doente E a Pena da Arpia É justamente É algo que pode Ajudá-los a retirar esses espíritos ruins Que estão deixando Doentes Bom A Aritana E a Pena da Arpia Foi desenvolvido durante 3 anos Pelos irmãos do Ike E com mais uma equipe de algumas pessoas E ele foi destaque em alguns festivais Como o Big Uma coisa interessante É que durante a demonstração Do jogo Na feira Brasil Game Show Ele ganhou amplo destaque Na mídia Apareceu na Rede Globo E tudo mais O que fez justificar Para eles O investimento no stand Que eles tiveram um stand próprio Outra coisa interessante É que esse jogo Está disponível Tanto na versão digital Quanto Em uma versão Em disco Em DVD A versão física Ela está sendo comercializada Pela empresa Tech Dealer E pode ser encontrada em grandes lojas Tais como Saraiva Livraria Cultura E outras E as versões digitais São encontradas Na Full Games Split Play Na Steam Porque eles tiveram aprovação Na Steam Greenlight Entre Entre outras lojas virtuais Bom O jogo Vai começar agora Ele é no estilo plataforma Nós utilizamos aqui o WSD Para andar Também podemos Temos aqui o espaço Para pular O direcional direito Bate E temos aqui pequenas dicas Do que precisa ser feito Como ele falou O espaço serve para pular O jogo é todo 3D Com gráficos bonitos Possui uma trilha sonora Também muito interessante Toda brasileira Com flautas E tem mais instrumentos E a empresa do Ike Desculpa Ela é sediada Em São Paulo capital Vamos aqui jogar um pouquinho Destruir esses Esses bichos Que seriam ambientados Numa floresta É interessante também Porque a Dwyk Ela Assim como a Sertão Games E Dawnsoft Ela apostou nesse segmento Que seria Da cultura brasileira Opa Caí aqui Opa Caí de novo Bom O nosso personagem Que é o Arithana Ele possui um conjunto De habilidades Como a gente pode ver Que eu estou trocando aqui Em que eu posso bater Em que eu ganho uma agilidade maior E É um jogo de plataforma Então Temos que pular Temos que destruir inimigos Que aparecem E temos que resolver Alguns Desafios O jogo segue essa estrutura Demonstrando alguns chefões Também Opa Vamos pular aqui Caí Nós temos algumas vidas Olha Estou agora com 4 Como vocês podem ver E o jogo é todo baseado Na cultura brasileira Como eu já falei Apesar disso O jogo Ele segundo Consta Ele ainda não é um grande Sucesso comercial Ele é um sucesso de crítica Ele é uma grande obra Para a produção nacional Mas em termos comerciais Aparentemente Ainda não Não Ainda não Não é um grande sucesso comercial Vamos pular aqui Vamos pular Vamos pular Ah, nesse jogo Nós temos também que coletar Esses pontos Né? Essas frutas Que aparecem no caminho Que nos somam Pontos Bom Vamos aqui Temos um rodilho de leão Depois que nós pegamos muitos pontos E aqui nós passamos Nessa primeira etapa Que é essa etapa de tutorial Bom Esse foi A Elitana E a pena da Arpia Espero que vocês tenham gostado Do jogo Mais um jogo desse título aí De jogos brasileiros E esse com uma temática realmente De jogo brasileiro Se vocês tem interesse em jogos brasileiros E desenvolvimento Quiserem conhecer mais sobre a indústria Ver oportunidades profissionais Participarem de grupos de discursão E mais Não deixe de entrar E criar sua conta Na Colx Games Que é uma rede social Para desenvolvedores Brasileiros de jogos Bom Jogamos hoje então A Elitana E a pena da Arpia E vamos sair aqui do jogo E eu espero que todos tenham gostado É isso aí pessoal A Elitana E a pena da Arpia